Olá, bom dia para você. O último Poder e Negócios do ano recebe a governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Bem-vinda, governadora. Bom dia. Obrigada, Amílio. Um prazer poder estar aqui. Obrigada por estar conosco neste Poder e Negócios. Hoje vamos falar sobre o primeiro ano à frente do Estado. O que deu certo dentro do que ela prometeu no período de campanha? Quais os maiores desafios da primeira mulher eleita ao governo de Pernambuco? Raquel Lira é do PSDB. Por duas vezes foi eleita prefeita de Caruaru, além de ter exercido outros cargos públicos. No programa de hoje, vamos saber ainda como está a movimentação política, a relação entre os governos estadual e federal, o apoio aos candidatos que vão se lançar agora em 2024 nas campanhas a prefeitos e vereadores. Governadora, se a senhora pudesse eleger uma frase para definir esse seu primeiro ano à frente do governo de Pernambuco, qual seria? Ano de arrumar a casa. Por quê? A gente pegou o Estado, ao chegarmos ao governo de Pernambuco, um Estado muito devedor. A gente recebeu as contas devendo 350 milhões de reais e um desinvestimento muito forte em áreas muito estratégicas para Pernambuco. A questão da segurança pública, na questão da saúde, nas rodovias, a questão do acesso à água. A gente fez um trabalho nos primeiros dias de governo de cortar na própria carne e publicamos um decreto de redução do custeio da máquina pública. Chegamos agora ao final do ano economizando quase 700 milhões de reais em despesas voluntárias, que são aquelas de área, alimentação, aluguéis de imóveis, de automóveis. E a gente chegou a ser agora reconhecido pela Secretaria do Tesouro Nacional como o segundo Estado do Brasil a mais reduzir essas despesas voluntárias. Trabalhamos, sem cruzar os braços, um minuto, buscando o apoio do governo federal. Já no dia 15 de janeiro, a primeira reunião de trabalho com o presidente Lula e seus ministros, Pernambuco sofreu muito ao longo dos últimos anos por não ter conseguido construir as parcerias necessárias com o governo federal para garantir investimentos aqui, definirmos estratégias conjuntas para reposicionar Pernambuco e devolvê-lo ao lugar de liderança do Nordeste brasileiro. Quando a senhora assumiu... Nós pegamos 3 bilhões e meio de reais, só para completar a medida, nas operações de crédito que foram constituídas junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, esse dinheiro a gente já dispõe de parte dele e estamos conseguindo rodar obras que são estratégicas para Pernambuco, como por exemplo aqui a triplicação da obra da BR-232. Vamos falar sobre obras aí. Inclusive, a senhora, quando assumiu o seu cargo público, fez críticas à gestão passada, a gente acompanhou aqui, falou de desencontros, inclusive, sobre o Caixa do Estado, por exemplo. Esse foi um dos pontos que a senhora falou muito. Então, um ano aí no comando, a casa já está arrumada? A senhora falou aí dessa definição de casa arrumada. O que é que ficou agora para o segundo ano? Para o segundo ano, justamente aquilo que eu estava concluindo, do que conseguimos garantir de investimentos para o governo de Pernambuco. Pernambuco, ao longo dos últimos anos, ele vinha investindo muito baixo, perdendo para o nível de investimento de Alagoas, da Bahia, do Ceará, às vezes até da Paraíba, que são estados menores, com economia menores do que a nossa. E agora a gente está conseguindo, hoje, ter um investimento já aprovado, inclusive, pela Lei Orçamentária Anual, pelo Plano Plurianual, de R$ 13,4 bilhões. Esse para administração direta, para saúde, segurança, infraestrutura rodoviária. A gente conseguiu construir o maior investimento da história na educação. São mais de R$ 5 bilhões que a gente vai investir até 2026 e garantir também recursos do governo federal que se somam àquilo que a gente tem. É jogo de ganha e ganha. Para conseguir dar as contrapartidas, para conseguir fazer a nossa parte, a gente alavancar recursos que já estão chegando aqui de parcerias com o governo federal. A senhora falou aí sobre o corte de despesas, uma rearrumação da casa, principalmente do caixa. Mesmo com esses cortes, mesmo com essa economia, a gente ainda atravessa crises. A gente tem mostrado aí, principalmente, crises na saúde pública. E a senhora apontou, inclusive, durante o seu período de campanha. E a gente tem mostrado, inclusive, denúncias, não só dos pacientes, mas também de profissionais como técnicos de enfermagem, como profissionais médicos em grandes hospitais de referências aqui no Estado. HR, Barão de Lucena. Por que ainda não deu para sanar esses problemas nesse primeiro ano? Porque, primeiro, que são problemas que não aconteceram num ano só. São problemas de uma falta de investimento contínua na saúde pública, na segurança pública, nas rodovias, por exemplo. Mas é importante dizer, o que a gente reduziu de recurso foi a redução do que a gente chama da gordura ruim. A gente investiu esse ano mais do que investiu-se em saúde no ano passado. Então, a gente continua crescendo investimentos nas áreas estratégicas do Estado, assistência social, educação, saúde pública. Na educação, a gente cresceu mais de 400 milhões, na saúde, mais de 500 milhões de investimentos. Mas a gente já começa a mostrar por que a mudança vai acontecer em Pernambuco, que já está acontecendo. Inauguramos mais de 300 leitos de hospital e que estão dispostos em diversas regiões do nosso Estado, buscando aproximar a saúde pública de onde as pessoas vivem. A gente acabou de inaugurar, por exemplo, há 15 dias atrás, cinco blocos cirúrgicos no Hospital Alfa, que fica em Boa Viagem, aqui no Recife, e vão rodar pelo menos 500 cirurgias por mês. A gente ainda tem sete blocos cirúrgicos para inaugurar ali. A gente inaugurou UTI materna lá na cidade de Oricuri, impedindo que as mães precisem se deslocar até Caruaru ou até o Recife. A gente inaugurou cirurgia emergência cardiológica, hemodinâmica, no Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, atendendo toda a população do sertão, que não precisa nem ir para a Petrolina, nem ir para Caruaru. A gente está andando a passos muito largos e no primeiro trimestre do ano que vem, em março do ano que vem, a gente vai conseguir entregar o Hospital da Mulher do Agreste Pernambucano, que é a primeira das cinco grandes novas maternidades. que a gente conseguiu, que a gente se comprometeu e vai construir aqui em Pernambuco. A gente inaugurou uma ala do Hospital Barão de Lucena, são 52 leitos. A gente concluiu uma obra que vinha desde 2014 no Hospital Agamaino Magalhães. São quatro andares de ambulatórios especializados para atender melhor os pacientes e dedicar o espaço do hospital para ser hospital estrito-senso e a parte administrativa toda na parte nova. São obras esperadas há muito tempo. A gente começou, primeiro, buscando retomar obras que estavam paralisadas há muito. Conseguimos o dinheiro para isso e agora a gente já começa a entregar, chegando já no ano que vem, com o pé no acelerador, montando equipe de projetos, os projetos, para que a gente possa avançar na requalificação da rede nossa própria e também avançar em novos credenciamentos que permitam a gente fazer a saúde pública ser regionalizada de maneira mais intensiva, permitindo a população não ter que se deslocar tanto para poder ter acesso à saúde. É interessante a senhora detalhar aí essa distribuição de obras e de recursos públicos, porque mesmo assim a gente ainda percebe a superlotação em grandes hospitais aqui de referência do Recife. Quando a senhora ainda era candidata, a senhora disse que faria uma requalificação de hospitais da rede pública. Falou também, inclusive, sobre o retrato do descaso e o teto do hospital da restauração, desabando na cabeça dos pacientes. A senhora falou, inclusive, aqui em algumas entrevistas. Hoje a gente vê que o HR ainda está naquela fase de me ajude, eu preciso de ajuda. Então, assim, é compromisso da senhora um HR melhor agora em 2024, um barão de Lucena, sem faltar insumos para fazer serviços básicos na área de saúde. E nós estamos já investindo nisso. O hospital da restauração, hoje, o HR, ele já tem alguns andares em reforma. A gente está terminando a licitação para mais dois andares e a gente vai reformar o prédio inteiro. Como a gente vai conseguir chegar em cada um desses hospitais? Esses hospitais não tinham contrato de manutenção, não tinham projetos de restauração. Nós precisamos, ao longo disso, e também contratando novas pessoas, e ainda vamos seguir contratando para que os escritórios de projetos, com projetos feitos dentro de casa, possam chegar na população as respostas mais rápidas, a partir das obras fazendo. Sobre as licitações, os hospitais, cada um dos hospitais comprava o seu próprio insumo e, muitas vezes, sem processo licitatório, através de dispensas, porque não conseguia fazer a licitação como um todo. Dimensionar esse volume inteiro que Pernambuco precisa, nós centralizamos todas as licitações do Estado, funcionam em dois andares do prédio da Secretaria de Administração, e tenho certeza que, quando a gente conseguir lançar todos os processos licitatórios, nós vamos ter, primeiro, uma economia de recursos extraordinária, depois, uma logística muito mais efetiva na entrega desses insumos e equipamentos. Isso, se a gente olha no olhar comparativo, havia medicamentos e insumos comprados com 1.000, 2.000% de diferença de um hospital para outro. A conta que a gente faz, Meire, é que se a gente compra de pirona, no valor que um dos nossos hospitais comprava mais barato, a gente economiza só de pirona 2 milhões de reais por ano. Outra queixa que a senhora colocava aqui à disposição, nós, jornalistas, que sempre falávamos com a senhora, a senhora sempre apontava em relação ao hospital dos servidores do Estado, beirando aí o colapso com uma dívida milionária, hospitais se descredenciando. O que foi possível fazer agora em 2023 e como os servidores vão ser mais bem atendidos agora em 2024? Meire, para quem está nos assistindo em casa, a gente, o Estado de Pernambuco tem um serviço chamado SACEP, que é como um plano de saúde para o servidor público do nosso Estado, com um hospital que está ali na Rosa e Silva e uma rede credenciada que atende não só em Recife, mas no interior do Estado. Esse sistema, ele estava absolutamente colapsado quando a gente chegou até aqui. A gente pagou já nos primeiros meses do ano ali, algo em torno de 150 milhões de reais. havia lá uma rotina de só fazer pagamento a fornecedor, a hospital credenciado, de seis em seis meses. Então, se pagava muito caro e pagava mal, porque pagava atrasado. O que a gente fez? Criamos um grupo de trabalho com a Assembleia Legislativa, com os servidores do Estado, com o próprio governo do Estado de Pernambuco, através do seu núcleo de gestão, para a gente fazer uma rediscussão do equilíbrio do SACEP. Escrevemos juntos uma reestruturação do SACEP, encaminhamos esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa aprovou. Nós vamos aumentar o aporte do Estado para esse sistema de 13 para 18 milhões por mês e ainda vamos ter que renegociar ainda os débitos pendentes de algo em torno de 250 milhões de reais. Então, a gente foi a fundo no problema para buscar uma solução que seja sustentável e, ainda assim, a gente ainda vai ter que melhorar muito a performance de atendimento e de compras para que o sistema se mantenha equilibrado e, com isso, possa atender melhor os servidores pernambucanos. E as carreatas da saúde? As carretas nossas? É, carreatas e carretas, né? Porque a gente sabe que quando o pessoal vai, vai todo mundo junto, né? É isso. A gente começou com os mutirões, através do programa Cuida PE, acontecendo mutirões de exames e cirurgias em diversas regiões do nosso Estado. A gente ainda vai continuar com esse movimento. Inclusive, acabou de ser liberado um recurso Covid que estava preso no Estado, só podendo utilizar para isso. O governo federal, o Ministério da Saúde, conseguiu fazer a liberação desse dinheiro. E as carretas da saúde, elas estão sendo um bocadinho mais complexas. A gente ia contratar direto pessoas jurídicas com a carreta. Acabou esse movimento não conseguindo chegar a sucesso e a gente abriu credenciamento para uma organização social. Eu espero aqui que no primeiro semestre, no início do primeiro semestre do ano que vem, a gente já tenha as carretas da saúde, levando mais saúde da mulher para... Inclusive, com o exame de constatação de câncer de colo de útero, a gente vai conseguir fazer isso, eu não tenho dúvida nenhuma, a partir do ano que vem. A gente sempre liga saúde a saneamento básico. A gente precisa ter esses dois parâmetros equilibrados para a gente seguir melhor. E a gente olha muito para as comunidades, principalmente aqui nos nossos telejornais, governador, a gente vê a carência das pessoas. E outra crítica, enquanto candidata, era em relação ao trabalho feito pela Compesa. Aí a senhora assume a Compesa e agora divulga que o caixa estava zerado, que as condições estavam muito precárias. A senhora termina esse ano com que saldo da Companhia Pernambucana de Saneamento? Bem, do mesmo jeito que a saúde de Pernambuco foi maltratada, a segurança, as rodovias, a Compesa também foi muito maltratada. Apesar daquele prédio bonito que ela tem, da sede, ela não tinha dinheiro para pagar os funcionários em março desse ano. A gente teve que lançar a mão de diversas estratégias para poder fazer uma readequação da Compesa, também cortando na própria carne lá, readequando contratos, em vez de ser melhorando as contratações de manutenção para ser por performance, em vez de ir por trabalho, de ir por ponto que quebrou, a gente ter um parâmetro de medir o que de fato a empresa de manutenção está entregando. Pernambuco tem um contrato de saneamento básico na região metropolitana com empresa chamada Odebrecht, BRK Ambiental. Quem ganhou na época foi a Odebrecht, ainda na época da gestão Eduardo Campos. Esse contrato, ele acabou que o Estado não pagou a sua parte ao longo do tempo e não foram alcançadas as metas. O fato é que agora a gente está trabalhando com Caixa da Compesa entrando em equilíbrio. A gente pegou empréstimos, cerca de 140 milhões de reais do Banco do Nordeste para comprar bombas, equipamentos. A gente negociou um empréstimo junto ao novo Banco de Desenvolvimento. É um banco internacional presidido pela ex-presidenta Dilma Rousseff e a gente vai ter, já no início do ano que vem, 1 bilhão e 100 milhões de reais para poder fazer investimento na Compesa. Enquanto isso, a gente abriu negociações com o governo federal e conseguimos mais recursos para obras estruturadoras como a doutora do Agreste. São 600 milhões de reais já garantidos pelo governo federal. As obras das barragens que foram prometidas lá no passado, a gente já vai dar uma ordem de serviço agora da primeira delas, da barragemã de panelas. A próxima que a gente faz a licitação logo no primeiro mês de janeiro é a barragem de gatos. A gente vai seguir para Igarapéba, para a Barra de Iguabiraba e vamos ter, lançar a mão de mais duas barragens no Rio Mundau, que é aquele que está no Agreste Meridional do nosso estado e que acaba também influenciando nas cheias que acontecem em Alagoas. Então, o trabalho está sendo feito com recursos do governo federal, com recursos de empréstimos que a gente buscou e uma economia muito forte que nós estamos fazendo para dentro da Compesa também, para reequilibrar o castro da empresa. Bom, a senhora tem viajado muito pelo interior do estado, prova disso é o que a senhora está trazendo aqui para o nosso programa. A gente tem acompanhado, inclusive, a sua participação aí no Sertão do Estado, assinou o Ordem de Serviço das Obras Hídricas aí nos municípios de Sertã e Arco Verde, como ela falou, Serra Talhada, um investimento aí em torno de 52 milhões de reais, aproximadamente. E aqui para a região metropolitana do Recife, governador, as pessoas ainda penam, com aquele sistema de rodízio, às vezes falta água muito mais, é um problema muito mais complexo do que a gente fala aqui muitas vezes nas reportagens dos telejornais, e as pessoas ficam esperando realmente cair a água na torneira. Quando é que essas pessoas vão ter uma esperança de ter pelo menos um abastecimento regularizado? Parte desses investimentos já começaram, o que a gente precisava primeiro é de um profundo diagnóstico, local a local, cidade a cidade, e uma estratégia sobre como a gente enfrentar o não acesso à água da nossa população. Lembre-se que Pernambuco tem 2 milhões de pessoas sem acesso à água, e tem também o pior rodízio d'água do Brasil, quer dizer que as pessoas demoram mais tempo a ter água na sua torneira. Esses investimentos, parte deles já começou. Se a gente olha ali para o interior ainda, a gente acabou de entregar uma unidade móvel de potabilidade de água, que pega a água de São Francisco e entrega para a cidade de Alagoinha e de Pesqueira. Alagoinha recebia água uma vez a cada 28 dias. Agora é 5 dias com água, 5 dias sem água. E a gente reduziu em 60% a questão do rodízio na cidade de Pesqueira. Quando a gente vai para Arco Verde, nós vamos melhorar a distribuição, também diminuindo o rodízio de lá. Aqui na região metropolitana do Recife, tem um programa específico para trabalhar as águas nos morros, trabalhando perfuração de poços, bombeamento de água, para permitir que a gente possa garantir mais frequência de água para a população da região metropolitana. Ali na região metropolitana norte, por exemplo, na cidade de Igarassu, é perfuração de poços. Quando a gente vai mais um pouquinho para o norte, a zona da Mata Norte do nosso estado, a solução definitiva é a gente conseguir fazer o que eles chamam de um novo sistema do Carpinão, na barragem de Carbina. É algo em torno de 150 milhões de investimentos. A gente colocou essa obra como uma obra nossa para fazer via o novo parque, que ainda não saiu o resultado do governo federal. Estamos esperando quais são as respostas deles também, para poder saber o que é que nós vamos ter que entrar diretamente e o que é que o governo federal vai poder nos ajudar. Ao lado disso, Meire, além dos empréstimos que a gente tomou, a gente está modelando um novo processo de contratação da Compesa, de uma concessão pública, para que a gente tenha, a estimativa que se tem, é que a gente precisa, para universalizar o acesso à água e a tratamento de esgoto em Pernambuco, é algo em torno de 20 bilhões de reais. Esse recurso, pelos números que eu estou falando aqui, são recursos muito altos para o governo poder ter acesso. E vem de onde? Vem da iniciativa privada. A partir do momento que a gente faz uma concessão pública, a Compesa permanece como pública e a gente, a previsão é que a gente consiga fazer esse leilão em dezembro do ano que vem e com isso a gente consiga uma injeção maior de capital. Mas a gente não vai ficar esperando por ele, a gente vai já continuar com esses investimentos diante dos projetos que a gente já tem estruturados na Compesa para minorar o sofrimento da população. É, outra grande bandeira da sua campanha e que a gente precisa tocar mesmo nesse assunto é a questão do emprego ou do desemprego. Pernambuco teve a maior taxa de desemprego do Brasil no segundo trimestre de 2023, abril, mais junho, né, gente? Aí, segundo os dados coletados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente sempre fala aqui nos jornais sobre isso, foram mais de 600 mil pernambucanos acima de 14 anos à procura de emprego nesse primeiro semestre. Agora, o que aconteceu no segundo semestre e qual é a progressão daqui para frente? Bem, primeiro, para a gente gerar emprego no nosso Estado, a gente precisa ter um Estado atrativo. Para ter atratividade para as indústrias, as empresas se fixarem aqui, a gente carece de investimentos em infraestrutura, que são questões que nós estamos trabalhando para no momento em que a gente investe em infraestrutura, ela também possa alavancar a nossa economia. A gente tem feito um trabalho muito forte de concessão de benefícios fiscais, olhando para os arranjos produtivos de cada uma das nossas regiões, o incentivo às nossas potencialidades, da bacia leiteira, do polo de confecções, do polo industrial da região metropolitana norte e sul. A gente encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, já votado pela Assembleia, para parar de a gente entender que o empreendedor do nosso Estado é só sonegador. Não é. E com isso o Estado tinha um viés muito punitivo. A gente passa a trazer o empreendedor para junto da gente, diminuindo juros, multas, obrigações acessórias, limpando um pouco o caminho para o empreendedor poder entender que o Estado de Pernambuco é um Estado bom para a gente poder gerar novos negócios. Ao lado disso, a gente abriu o programa Bora Empreender, são 300 milhões de reais em microcrédito, de 3 a 5 mil reais para pessoa física, no caso de mulheres e pessoa jurídica, junto com a jornada de formação do SEBRAE, para que aquele que quer empreender seu pequeno negócio possa fazê-lo, ou quem quiser aumentar também possa fazê-lo. A gente tem anúncios importantes das obras públicas, obras de Minha Casa Minha Vida, a gente trabalhou junto com a iniciativa privada para entender como é que a gente poderia fazer com que houvesse mais construções de casas aqui, destinamos terrenos públicos para isso. Pela primeira vez no nosso Estado, existe verdadeiramente um programa de habitação de Pernambuco, através do programa Morar Bem, a gente tem um volume de investimento já colocado no plano plurianual ao longo dos anos, e essas são formas rápidas de a gente retomar emprego. Se a gente olha, por exemplo, para a Soap, vamos ter uma boa notícia já já, porque vai ter o segundo trem da refinaria Abreu e Lima, com a previsão de algo em torno de 10 mil empregos podendo ser gerado nessa região também. Quando a senhora fala em 10 mil empregos, a pessoa que está do outro lado diz assim, como é que eu posso ser inserido, capacitado, preparado para aproveitar essa oportunidade de emprego? Como é que vocês vão captar essas pessoas para ocupar esses postos de trabalho? Trabalhando qualificação profissional, fundamental para a gente poder permitir que as pessoas tenham acesso a essas novas vagas de trabalho que estão acontecendo. O programa Qualifica Pernambuco já está rodando, é importante poder ter informações através do site da Secretaria de Emprego, Trabalho e Qualificação e Empreendedorismo, vai poder ter todas as informações acontecendo lá. Agora, é importante ver também que no último trimestre, Pernambuco foi o estado que mais gerou empregos no Nordeste e conseguiu ter um saldo positivo até o final do mês de novembro de 58 mil postos de trabalhos abertos durante esse ano no nosso estado. A gente sabe que o volume de necessidade é ainda muito maior, mas a gente está muito confiante de que com os caminhos que a gente está conseguindo liderar para Pernambuco, a gente vai ter um resultado diferente no ano que vem. Bom, falando agora no final do ano, a senhora tocou nesse assunto, deixa eu falar que em novembro a governadora lançou aí o programa Juntos pela Segurança, né? Ele foi lançado com investimento de um bilhão de reais para Pernambuco. O que é que já deu tempo fazer com esse dinheiro? Porque está todo mundo cobrando, a gente vê aí um aumento, né? No número de assaltos a ônibus, em torno de 40%, aumento no número de roubos de carro, o pessoal sai na rua com medo de ser assaltado. O que é que já deu tempo fazer? O que é que ficou para 2024? A questão da segurança pública em Pernambuco vem de um problema de não enxergar como estratégico a questão de devolver a paz social para o nosso Estado. A gente começou o ano com um amplo diagnóstico já feito da segurança pública. A gente lançou o plano Juntos pela Segurança em novembro, mas a gente já vem trabalhando desde o primeiro dia do ano em algumas frentes. Algumas delas, por exemplo, o novo olhar sobre o sistema penitenciário. Nenhum lugar que conseguiu reduzir a criminalidade de maneira sistemática tem o pior sistema penitenciário de um país. Foi isso que aconteceu aqui em Pernambuco. Aqui, todo mundo sabe que muitas das ordens de comandos de crimes que acontecem no meio externo, na cidade, elas são demandadas de dentro do presídio. A gente foi retomar as obras dos presídios, a gente conseguiu inaugurar uma ala nova em Itaquitinga, estamos inaugurando outra daqui a pouco tempo, estamos isolando de verdade os presos dentro dessas alas de novos presídios. Vai botar o preso para trabalhar? Vamos, vamos, porque a gente vai criar os ambientes para que ele possa trabalhar. Nós nos comprometemos a abrir 7 mil novas vagas do sistema penitenciário, a gente tem recurso para isso, a gente vai construir no ano que vem 12 galpões nas penitenciárias de Pernambuco para permitir o preso poder trabalhar. Eu vi muito isso no Maranhão, eles fazem todo o farnamento escolar, fazem a carteira escolar, eles conseguem trabalhar produzindo intertravado para fazer pavimentação nas ruas das cidades e a gente vai fazer isso aqui no estado de Pernambuco também. Se a gente olha para a segurança pública, são delegacias sucateadas, viaturas que não funcionavam, a gente entregou quase mil viaturas novas para Pernambuco, já iniciamos o processo de requalificação, quando você olha para o complexo de polícia civil ali da cidade de Goiânia, quando você vê que a gente reinaugurou o Instituto de Genética Forense Eduardo Campos, que foi inaugurado sem poder funcionar, a gente conseguiu entregar a Escola de Inteligência Policial, um sonho, desde 2004, a gente está lançando a licitação do Complexo de Polícia Científica em Caruaru, uma obra paralisada há 10 anos e lançamos os editais de nossos concursos públicos. Todo mundo quer saber de concurso público, todo mundo fica curioso, eu sei que a senhora vai falar aí, tem detalhes para a gente explicar direitinho questão de edital, contratação, execução e botar o pessoal na rua para trabalhar. Como é que está esse planejamento? A gente lançou os editais da Polícia Militar, Bombeiro Militar e Polícia Civil, as provas acontecem em janeiro desse ano para os militares, em fevereiro para a Polícia Civil, agora no iniciozinho do mês de janeiro a gente consegue apresentar o edital da Polícia Científica, são 4 mil novos profissionais que serão contratados para trabalhar com a gente na segurança pública, isso sem contar com os policiais penais que esse ano teve a maior nomeação da história, são quase 500 profissionais contratados para trabalhar no sistema penitenciário, como a gente vai ter expansão, criação de 7 mil novas vagas no sistema penitenciário, nós vamos continuar contratando eles e são fundamentais para garantir que a gente possa ter mais gente na rua, trabalhando de maneira mais assertiva, mais inteligente, atualizando sistemas que estavam defasados, sem licenças de 10 anos atrás, 8 anos atrás, e a gente com isso conseguir garantir condições de trabalho, a gente comprou armamento, colheita a prova de balas, alugamos novas motocicletas, estamos entregando nos próximos dias 500 novas motocicletas para poder funcionar em Pernambuco, estamos fazendo o maior investimento no Corpo de Bombeiros da nossa história, são 22 milhões de reais em licitação que já estão em andamento para jet ski, para caminhões, ambulâncias que já foram entregues, para botes, que quem paga hoje são, durante muito tempo, foram os policiais, os consertos, para poder fazer a fiscalização da orla, e com isso a gente poder ter mais condições de os policiais exercerem o seu trabalho. Então, tomara que os policiais tenham melhores condições de trabalho agora em 2024, e que a gente também se sinta mais seguro, porque também a senhora é cidadã. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo, e na volta vamos falar sobre transporte público, ônibus, integração com o metrô, obras, investimento em áreas de morro, nos programas de habitação, como Morar Bem em Pernambuco, e na área de educação, condições das escolas, valorização dos profissionais, e ainda a posição da governadora Raquel Lira neste ano de campanha eleitoral para prefeitos e vereadores. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje recebendo a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que conclui o primeiro ano de mandato. Lembrando que a governadora assumiu o Estado que tinha um déficit habitacional aí de mais de 320 mil, esse era o número, 320 mil moradias, ou seja, faltando mais de 320 mil casas para acomodar as famílias. Aí foi lançado o programa Morar Bem com subsídios de até 20 mil reais aí para completar o financiamento do programa federal Minha Casa Minha Vida. A gente chega ao fim do ano, governadora, com que saldo desse programa? Bem, Meire, a questão do programa Morar Bem enfrenta um déficit histórico que Pernambuco tem de habitação pública, de habitação de interesse social. A gente criou o programa Morar Bem, ele está lá dentro da Secretaria de Habitação, trouxemos um time incrível para trabalhar junto com a gente, de quem já tinha expertise disso, a gente pegou emprestado lá da Caixa Econômica Federal, os servidores que estão, um beijo para a Simone, para todo o time da SEAB, e a gente age em algumas frentes. A primeira delas é na construção de Minha Casa Minha Vida Faixa 1, aquela que as pessoas pagam somente um valor simbólico para poder ter a sua casa, é quem já está em situação de extrema pobreza. Para essa população, a gente foi prospectar junto com as prefeituras, municípios, identificar os terrenos do Estado para poder dar suporte às indicações das áreas onde poderiam ser construídos Minha Casa Minha Vida. Inicialmente, o governo federal tinha previsto para cá algo em torno de 7 mil moradias, menos do que 7. A gente conseguiu fechar mais de 10 mil moradias podendo ser garantidas a entrega e construção aqui em Pernambuco. Mas tem um outro público que a gente tem que olhar para ele que ganha até dois salários mínimos e que, ano a ano, iam para a Caixa Econômica Federal cerca de 50 mil pessoas, tinham o seu cadastro aprovado, mas no final não conseguiam afunilar para ter o dinheiro da entrada, porque é algo em torno de 5, 7, 10, 15 mil reais, a depender da casa, até 20 mil reais em média. O que a gente fez? Pegamos 200 milhões de reais de empréstimo, destinamos isso para o Fundo de Habitação de Interesse Social e lançamos o programa Morar Bem, entrada garantida. Se você que tem até dois salários mínimos preenche os requisitos, você preenche lá um cadastro e olha para o teu imóvel, se preencher os requisitos junto à Caixa, a gente pode entrar com um valor de até 20 mil reais. As empresas, elas se credenciaram as diversos imóveis que estão sendo construídos, sejam casas, apartamentos, as construtoras se inscreveram e a gente faz sempre a avaliação das empresas, do lugar e tal, para a gente poder encaixar quem quer vender com quem quer comprar e de como pode comprar. Além disso, a gente está fazendo muita regularização fundiária, garantindo o título de propriedade à população urbana e rural. A gente já entregou mais esse ano do que foram entregues nos últimos quatro anos. Então, esse programa, ele vai tendo a avançar de maneira muito mais rápida e a gente continuar trabalhando com a habitação dessa forma que nós estamos colocando aqui. Falando em habitação, a gente lembra logo daquele pessoal que vive nas áreas de morro, nas áreas de risco, mora nos altos e que são ameaçados pelas chuvas. A gente está se aproximando de um período chuvoso aí, quem já viveu tragédia sabe como é e a gente já mostrou aqui e a senhora criticou muito na sua época de campanha. O que é que o seu governo já fez esse ano para melhorar a situação agora para 2024, já que a gente está se aproximando do período de inverno? Primeiro, Meiri, um fortalecimento da defesa civil de Pernambuco. A gente transferiu ela para a Secretaria de Defesa Social, é uma secretaria executiva, era uma coordenação para dar mais corpo. O coronel Ramalho está à frente disso. Nós visitamos todos os pontos críticos do Estado de Pernambuco, mapeamos ele em nível 1, 2, 3, 4 e estamos trabalhando nos pontos mais críticos. O Estado, por exemplo, iniciou uma obra em Jardim Monte Verde, onde houve, infelizmente, a morte de cerca de 30 pessoas ali há quase dois anos e a gente está investindo ali 60 milhões de reais para poder garantir infraestrutura urbana para ali. Nós unimos os prefeitos desde o primeiro mês de mandato nosso, principalmente aqueles que sofrem com as chuvas e com as enchentes de rios e estamos trabalhando junto com eles. Primeiro, protocolos de defesa civil, treinamento da defesa civil, mapeamento das áreas de risco, uma política de proteção no momento que as chuvas e enxurradas chegam e a gente poder também fazer o mapeamento e projetos para a gente captar recursos ou buscar recursos do Estado e do município para fazer obras de contenção de morros em costas, obras de macro-drenagem como a gente está fazendo no canal do Fragoso em Olinda, uma obra paralisada há um tempão, a obra está andando em ritmo acelerado. A gente já conseguiu... Agora sai o canal do Fragoso? Está saindo. Pelo amor de Deus, governadora. Se você for ver a obra, ela está linda. Eu moro perto. E a gente conseguiu agora com o governo federal a liberação de 100 milhões de reais novos. Já tínhamos feito a licitação da terceira etapa e essa terceira etapa é que joga água para ter o seu destino para o mar. Quando houve as chuvas desse ano, por exemplo, não houve cheia naquela região. Então, o trabalho que a gente tem feito tem feito não só a avaliação e diagnóstico, que já é um ponto importante, mas também feito projetos para garantir mais segurança para quem vive nessas regiões. Outro calo dos pernambucanos, de transporte público na região metropolitana principalmente. A gente está aí às voltas com muita gente reclamando de sufoco nos ônibus, retirada de coletivos que depois não foram repostos. O que é que o seu governo vai fazer para melhorar o ir e vir dos trabalhadores que dependem tanto do metrô, e aí eu quero saber se há algum entendimento entre o governo do Estado e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e a recolocação de mais coletivos, de mais veículos, que é um pedido do povo. Quando o presidente Lula nos chamou a todos os governadores para indicar quais eram as três prioridades de cada governo, é claro que eu mandei uma lista de 21, mas os três primeiros que eu coloquei lá eram a questão da transnordestina, da retomada das obras. Essas obras devem iniciar no primeiro semestre do ano que vem, a previsão que em junho possa assinar a ordem de serviço. A obra da doutora do Agreste, hoje a gente está executando um valor de 600 milhões de reais e a água já começa a chegar à cidade de Caruaru, a gente já licitou uma extensão das adutoras para bezerros e para gravatar, então isso está andando. Uma outra questão que eu coloquei foi a questão do metrô do Recife. É uma cidade que tem o trânsito da região metropolitana e do Recife como um dos piores trânsitos do mundo, precisa ter um transporte de massa funcionando bem. E a gente sabe que o metrô do Recife está absolutamente sucateado. Quem usa, sobretudo, o metrô do Recife tem sofrido muito. E eu tenho dito, inclusive, alertado, que tem risco de as pessoas colocarem a sua vida em risco, porque quebra, outro dia foi incêndio, curto-circuito e o compromisso do governo federal é de a gente reestruturar o metrô. Eu conversei muito com a Casa Civil, com o Ministro das Cidades, o que está acontecendo agora no BNDES. Tem uma modelagem sendo feita, um estudo sendo feito para que haja um processo de parceria com a iniciativa privada através de um contrato de concessão. Isso ainda não está com o prego batido e ponta virada, mas é para isso que está caminhando e o governo federal decidir se o metrô fica com eles ou se o Estado de Pernambuco assume. O que é que eu coloquei à disposição? O nosso interesse de ser parte da solução. Se eles quiserem transferir o metrô para a gente, eles podem fazê-lo, eu assumo, desde que isso venha junto também com duas questões. O financiamento, como foi feito lá em Minas Gerais, eles colocaram R$ 2 bilhões na concessão do metrô de Minas Gerais que transporta 90 mil pessoas por dia. A gente tem 400 mil pessoas que podem ser transportadas pelo metrô do tamanho que ele tem hoje, que ele possa fazer um aporte entre R$ 2 e R$ 3 bilhões para que o contrato com a iniciativa privada possa ficar de pé. Isso garante que a gente possa retomar o metrô com tranquilidade. E com isso, com o metrô resolvido, encaminhado pelo menos, a gente caminha para a concessão das outras linhas de ônibus que existem na região metropolitana do Recife. São sete. Duas foram concedidas na época da Copa. Você lembra que os corredores ficaram pelo caminho, nós retomamos as obras dos corredores para completá-las e faltam cinco novas serem licitadas. Por enquanto, é um contrato precário, uma permissão, e a gente quer poder licitar tudo junto e permitir que a gente tenha uma nova estratégia para a linha de ônibus do Recife. Governadora, na área de educação, vamos lá, valorização dos profissionais, pagamento dos precatórios, cobrança do Sintep, bônus pelo desempenho, avaliação do primeiro ano, o que é que vem para o 2024? O que a gente tem de diagnóstico em Pernambuco, que a gente já falava sobre isso na campanha, é que Pernambuco conseguiu crescer no ensino médio, fica aí entre três, os três primeiros, cinco primeiros colocados do Brasil, expandiu a educação em tempo integral, fundamental, mas a gente precisa investir em qualidade. A qualidade, como a gente está conseguindo formar os nossos alunos. de cada dez alunos que saem da escola do ensino médio, sete têm proficiência em matemática e trinta em português. Então, a gente está muito abaixo do que é uma média aceitável. A gente quer que todos aprendam. E para eles aprenderem, eles precisam começar desde cedo. Por isso que a gente lançou o programa Juntos pela Educação. Esse programa inicia com a construção de 60 mil novas vagas de creche e 40 mil de educação infantil. Esse recurso, a gente já tem cinco bilhões e meio de reais garantidos para investir em educação até 2026. A gente está trabalhando na requalificação da nossa própria rede. Eu não imaginava que a gente tinha uma rede ainda com escolas que estavam precarizadas. Elas precisam melhorar muito, precisam de ar-condicionado, alguns laboratórios. A rede foi crescendo e os alunos foram ocupando laboratório, biblioteca. Mas agora, a gente está começando um novo ano. O pessoal fica esperando aí escolas novas, renovadas, reestruturadas, fardamento, material escolar. Tudo isso está garantido? A gente, deixa eu te dizer, desses 5 bilhões e meio, 2,8 bilhões são para os municípios. Nós reformamos o programa de transporte escolar, dobramos o valor, pagamos retroativo às prefeituras, começamos um processo de distribuição de ônibus. Para quem tem um menino sendo levado por ônibus escolar, sabe do que eu estou falando, da preocupação com eles. Entregamos 181, mas eu estou comprando mais mil para poder ser entregues aos municípios pernambucanos, inclusive os da região metropolitana do Recife. A gente está reformando, fazendo manutenção nas nossas escolas. Entregamos mais de 140 quadros pós-esportivas só esse ano, inclusive a primeira numa UD indígena lá na cidade de Águas Belas. E a gente vai continuar fazendo esse trabalho a partir do ano que vem. É importante te dizer que o investimento, ele também para os profissionais de educação. A gente pagou o recurso do Fundef para os professores. Se tiver alguma coisa remanescente, pontual, e a Secretaria da Educação está 100% disponível para poder resolver essa questão, o bônus de desempenho educacional. Entregamos 100 milhões de reais para poder fazer o pagamento do InvestEscola para que cada escola pernambucana receba um valor em reais para ajudar na manutenção da nossa própria escola. E a gente chega no ano que vem com as coisas muito melhores do que chegaram esse ano. Kit Escolar já entregue dentro da Secretaria. A gente não vai ter o atraso esse ano. Fizemos a licitação mais cedo para poder permitir que os alunos já comecem as aulas com o seu próprio kit. 2024 vem com muitos desafios, inclusive com campanha eleitoral. A gente quer saber como é que a senhora pretende equilibrar o seu apoio político nas eleições municipais deste ano. Já estão definidas as configurações, as alianças? Uma coisa é certa, Mery. Nem eu e nem Priscila somos candidatas nas eleições do ano que vem. Sim, mas, por exemplo, Caramaru, Recife são cidades bem pontuais. Isso, eu sou candidata a ser a melhor governadora que Pernambuco puder ter. Para todos os pernambucanos, sem distinção de coloração partidária, de quem votou comigo nas últimas eleições. Eu fui prefeita e sofri muito com retaliações do governo do Estado, porque eu não tinha um alinhamento eleitoral com ele. Mas eu estou fazendo, e a mudança que a gente prega todo dia é uma mudança de postura, de tratar de uma forma muito transparente, de querer e trabalhar junto com todos os prefeitos, indistintamente, chegando em cada região do nosso Estado. É claro que vai haver um processo eleitoral no ano que vem. Os partidos estão em efervescência, trabalhando pelas filiações dos candidatos. Eu me afastei, inclusive, da presidência estadual do PSDB, já para que eu não esteja envolvida diretamente nas filiações, para permitir que o partido possa crescer, e é natural que isso possa acontecer. Mas, se eu cuidar de eleição agora, eu deixo de cuidar do governo. E eu tenho muita responsabilidade com todos os compromissos que você está citando agora, que é assumir com o povo de Pernambuco. Relação governo de Pernambuco com o governo federal, Raquel Lira e Lula. Eu sou muito grata ao presidente Lula, tenho registrado sempre isso, porque acho que é importante o Pernambuco retomar as parcerias com o governo federal. E, desde a primeira vez que encontrei com o presidente Lula, ainda no ato do dia 9 de janeiro, um ato de apoio e manifestação de apoio institucional às forças democráticas, o Supremo Tribunal Federal e tudo mais, e, desde aquele primeiro momento, ele disse, governadora, não se preocupe, que nós faremos com o Pernambuco tudo que for possível fazer e tiver ao meu alcance. E essas parcerias, elas estão acontecendo. A gente tem criado sinergia entre nossas equipes, reuniões técnicas, direto, com todos os ministérios, tem feito com que a gente possa retomar a obra, iniciar novas obras, resolver embrólios que estavam no Tribunal de Contas da União, como a BR-104, por exemplo, e a gente, com isso, conseguir ter jogo de ganha-ganha para o nosso estado. Então, minha gratidão aqui ao presidente Lula e à sua equipe. Governadora, a gente está encerrando o programa, mas eu quero desejar para a senhora um feliz ano novo, a gente está no último dia do ano e eu desejo tudo de bom para a senhora e para todos os perlambucanos. Meira, eu quero agradecer mais uma vez a você a oportunidade de estar aqui, quero a quem está em casa, no trabalho, nos assistindo, nesse último dia do ano, desejar um ano novo com esperança renovada de que o tempo que está chegando é ainda melhor do que o tempo que passou. É tempo de a gente refletir, fazer um balanço das coisas que deram certo, não deram certo, uma coisa eu tenho certeza. A gente trabalhou muito esse ano, o ano que vem será ano de pé no acelerador para a gente poder fazer Pernambuco um estado mais feliz. No final das contas, tudo que eu quero é que cada pernambucano possa ser feliz no seu chão, sem precisar mudar de cidade, sem precisar mudar de estado, para ter oportunidade de vida, atendimento de saúde e tudo mais. Então, muito obrigado. Um abraço no coração de todos para você também. Beijo. Um beijo grande e a gente volta no próximo domingo às 10 da manhã. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí